Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar acessando esse vídeo, mas não importa o horário, vocês vão ser cumprimentados pela minha pessoa. Quero dizer para todos vocês, não reparem aqui, eu estou dentro do banheiro de um hotel, estou hospedado em um hotel, então não tem como na realidade eu fazer o vídeo em outro local, tem que ser aqui dentro. Eu estou fazendo justamente para atender essa dica do colega, porque eu prezo em atender os colegas. Então, por isso eu estou fazendo aqui, não repara, tem toalha, muitas coisas. Olha, veja só, nesse caso, eu quero dizer para você, colega que tem um televisor de 50 polegadas, que me pediu a dica, e para todos que estiverem, por exemplo, necessitando dessa dica. Que esse defeito que ele falou foi o seguinte, o televisor estava bom, após uma chuva, uma trovoada, o televisor deu um probleminha de lado da tela, criou uma risquinha de lado, certo? E essa risquinha era uma risquinha vermelha, ou verde ou azul, não importa, criou uma risquinha na lateral. E aí foi aumentando, foi aumentando e o televisor foi perdendo cor, depois ela começou a oscilar a tela e foi indo e sumiu. A imagem sumiu e ficou só oscilando como se quisesse voltar ao normal, né? Na lateral da tela ficou desse jeito e foi tomando a tela. O que eu quero dizer, colega, e todos que necessitarem da dica é o seguinte, Se ele falou que foi após uma chuva, então pode ser que desceu água pela antena e danificou algo dentro do televisor. E o que danificou? Vamos lá. A primeira coisa que se tem que verificar é a PCI principal, porque se desceu água pela antena vai direto justamente na PCI principal e pode ter ido no soquete do cabo LVDS. Então esse soquete pode ter carbonizado e aí é danificado impedindo dos dados se deslocarem da PCI principal em direção ao display. E aí o que ocorre? O cabo LVDS também vai estar ruim o soquete. Tem que trocar o soquete e o cabo LVDS. Se não for aí na PCI principal, o soquete está normal, está bom. O cabo LVDS desse lado aí está bom. Vai lá na TECOM, pode ter um olhar o TECOM lá. E aí o cabo LVDS está ruim, porque carbonizou a TECOM e o soquete da TECOM também está ruim. O que se deve fazer? Substituir a TECOM, certo? Assim como na PCI principal poderia substituir o soquete ou a PCI principal e o cabo LVDS. Aqui na TECOM é substituir a TECOM ou ver se dá de trocar o soquete. E voltar a TECOM funcionar e trocar o cabo LVDS. Se não, é trocar a TECOM e resolve. Caso não seja uma coisa nem outra, de repente nem TECOM tem, vai direto na régua do display. Então vai verificar o soquete da régua do display. Se estiver carbonizado... Tive que colocar uma pausa aqui, né? Porque chegou gente aqui perto do banheiro. Mas já coloquei o funcionamento, vamos lá. Então pode ser o soquete aí da régua do display dos drivers ou não, certo? E se não for aí, pode ser os flat cables da régua do display, da régua dos drivers, certo? Se for aí, é outra tela, tá? Ou então pode ser também dentro da própria tela. Dentro da própria tela. Tem milhares de MOSFETs, transistores, mini-transistores que faz, na realidade, o RGB, o Red Green Blue. Então, quanto a defeito no Red, vai reaparecer uma risquinha lateral vermelha. Tá bom, colega? E quanto a defeito no Green, vai aparecer uma lista lateral verde. Teu defeito no Blue, vai aparecer uma lista lateral azul. E assim sucessivamente. E aí a tela fica oscilando cores, entendeu? Porque deu defeito nos MOSFETs internos no display. Com isso, não tem conceito. É só outro display, ok? Um grande abraço. Espero que tenha respondido a todos vocês. E peço desculpa pelo local. E vamos juntos. Vamos nessa. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.